Museu Cultural Spider-Man 2 Fala ali no amigles, aqui sou o Jô, Jô X Inscreva-se no canal e dê seu like Essa parte aqui, na verdade, isso não é um gameplay Só que é um passeio no museu E o que é importante e por que eu fiz essa gravação? Na verdade, eu fiz essa gravação, ela tem um outro objetivo O objetivo é trazer um pouco de cultura e fazer pensar Aqui a gente vai conhecer várias personalidades Não são personalidades só do Harlem Não são pessoas famosas culturalmente só no Harlem São pessoas que mudaram cada um da sua forma muito da história Principalmente da luta contra o racismo Então são pessoas que tiveram um papel muito importante na luta anti-racismo Na igualdade, na equidade acima de qualquer coisa Então vamos lá fazer esse passeio, entender um pouco e pensar Wakanda Forever Florence Mills A Florence foi dançarina, cantora e comediante Ela foi muito famosa Teve o auge da sua carreira na década de 20 Foi conhecida internacionalmente Viajou para vários lugares E além de tudo, ela ainda deixou um legado muito bacana E um legado que ela trouxe à luta por equidade Então ela rompeu muitas barreiras raciais E ela tem uma música que ficou muito famosa Que é I'm a Little Blackbird Que ficou como um legado aí E como ela era conhecida e o show dela também ficou conhecido como Blackbird Ou a galera que trabalhava com ela Foi muito bacana o legado que ela deixou E ela é uma das pessoas homenageadas aqui no Museu Cultural Clyde Stubblefield O Clyde foi um baterista muito, muito famoso Muito reconhecido no mundo Ele foi nomeado por uma revista especialista de música Como o segundo melhor baterista de todos os tempos Ele ficou muito conhecido como um dos ritmos de funk O funk pra gente é um pouco diferente do que é o funk Pra galera que desenvolveu o funk Mas esse funk aqui é a música que o James Brown canta Inclusive ficou muito famoso Por trabalhar junto com o James Brown por muitos anos Hazel Scott A Hazel foi uma... Ela não nasceu nos Estados Unidos, tá? Mas ela foi uma pianista muito reconhecida Uma artista muito reconhecida E ela entrou na Juilliard Uma escola de música conhecida mundialmente Uma escola que tem lá em Nova York Ela entrou com uma bolsa de estudos aos oito anos Ela era fantástica no piano Dá pra ouvir muita música dela Até hoje ela fez um sucesso muito grande Principalmente na década de 30 E ela foi a primeira mulher negra A ter um programa de televisão Nos Estados Unidos E ela foi uma das pessoas que lutou muito Pra romper barreiras raciais E ela se negava a fazer papéis Onde subjugavam ela Por exemplo Colocavam ela como Ai, a empregada que canta Ai, é a pessoa que faz outra coisa ali Ah, mas até que canta Ela se negava a fazer esses papéis Influenciava as pessoas também A não fazerem isso A colocar o protagonismo Das pessoas negras No destaque Então ao invés dela ser a empregada que canta Ela vai ser a cantora do filme Então ela se posicionava Ela foi barrada por muita gente Teve muita briga por causa disso Mas ela foi uma pessoa muito, muito importante Na luta de direitos Josephine Baker A Josephine foi Ela é norte-americana Mas ela foi morar na França Ela se naturalizou francesa E olha que curiosidade bacana Ela desenvolveu um papel aí De agente secreta durante um tempo Ela ajudava por conta da arte Ela conseguia se infiltrar em alguns lugares Ouvir algumas coisas E ela foi uma pessoa que teve um papel muito grande Aí na Segunda Guerra Mundial E ela também foi a primeira mulher negra A estrelar um grande filme E ela usou tudo isso que ela conseguiu Tudo que ela tinha de arte dentro dela Também pra lutar Ela tinha uma luta muito forte antirracista Lutou muito pelo direito Para os negros serem reconhecidos E romper barreiras Langston Huggies O Langston foi muito, muito, muito famoso Ele é tido como um dos maiores escritores da história E um dos maiores E se não me engano o maior da sua época E ele também é tido como um dos maiores escritores De novela, minissérie, romances E tudo isso lá pra trás Se não me engano Ele teve muito, muito sucesso na década de 20 Eu acho que é uma parada assim Faz bastante tempo E ele também foi uma pessoa que sofreu muito com racismo Ele foi até obrigado a abandonar Uma faculdade que ele fazia por conta de racismo E ele fazia nessa época duas faculdades Uma de artes e uma de engenharia A de engenharia era pra agradar o pai E de artes porque ele queria E depois ele conseguiu até estudar numa outra faculdade Conseguiu concluir o curso Se formou em artes Mas foi muito difícil E ele lutou muito, muito, muito contra o racismo Ele é um cara muito famoso Suas obras são famosas também por falarem de racismo Claudio McKay Claudio McKay Claudio McKay Ele era um jamaicano que foi morar nos Estados Unidos E ele teve muitas obras Ele falava muito sobre a Jamaica Ele falava sobre a luta na Jamaica E sobre a luta nos Estados Unidos contra o racismo Ele teve muitas obras famosas Que sempre tocavam em alguma coisa de racismo E ele foi inspiração pra muita gente Porque ele também é lá de trás E ele morou no Harlem De verdade, ele morou lá no Harlem E ele é muito famoso ali no Harlem Charlie Parker Charlie Parker, o Bird Charlie Parker, o Bird O Bird, como era conhecido o Charlie Parker É um muito, muito, muito famoso É um cara que revolucionou a música E ele é tido como o... Apesar daqui, tá falando que ele ajudou a desenvolver Ele é tido como o criador do estilo bebop Bebop, 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 bebop Entendeu? De onde que vem o nome E ele foi alguém que inspirou também outras linhas de artes aí Por exemplo, filme, série, poema e tal E ele é tido... A figura dele, a história dele é usada em muitas representações do jazz Ficou muito famosa aí no jazz E também por causa disso Porque o bebop é um estilo musical ali que entrou Que hoje serve de base inclusive pra músicas Músicas que não tem nada a ver Tipo música eletrônica Que tem essa pegada aí de como que faz a mistura Eu não entendo de música, né? Como dá pra perceber Mas eu sei que ele mudou a cena aí do rolê E aí você tem uma coisa muito interessante Que é Ele também inspirou outras pessoas Inclusive de grandes pessoas aí famosas de destaque que eu descobri O Clint Eastwood ganhou o primeiro Globo de Ouro dele como diretor Com um filme sobre o Bird Dirigindo um filme sobre a história do Bird E o ator que fez o papel do Bird é o Forrest Whitaker Que ganhou ali também como o melhor ator em Cannes Fazendo o papel do Bird Gabriel e Danny Gabriel e Danny são personagens fictícios Mas eles foram inspirados em grandes pessoas aí Reais Como por exemplo a Baker Que a gente ficou sabendo aí agora há pouco Que ela foi uma pessoa que utilizou a arte Na luta Contra a guerra e contra os nazistas Foi isso aí little amigles Lembre-se de se inscrever e Dê seu like E aí E aí E aí E aí Obrigado.